E o Vitória conseguiu um bom resultado em Minas Gerais. Com um a menos, o rubro negro empatou com o América Mineiro. Chiesa marcou o terceiro gol dele no campeonato. Um primeiro tempo sem grandes oportunidades. Aos 28 minutos, o América teve a chance. Em jogada de Helder, Fernando soltou a bola nos pés de Vitor Rangel, que com gol praticamente aberto chutou para fora. Já na segunda parte, o jogo melhorou. Rafael Bastos teve tudo para fazer o gol, mas o goleirão Fernando foi mais esperto. O Vitória tentou dar o troco com o Marinho, mas desta vez, João Ricardo saiu bem. Aí foi a vez do América. Danilo, em cobrança de falta, fez Fernando trabalhar. Quatro minutos depois, Vitor Rangel resolveu arriscar de longe. A bola achou o canto direito do gol de Fernando para fazer a América Mineiro 1x0. Logo depois, aquela chamada bola do jogo para decidir caiu nos pés de Danilo, que fez o inacreditável. O castigo veio três minutos depois. Bola aérea na área americana. João Ricardo saiu todo atrapalhado e Chiesa empatou. Gol aos 39 minutos do segundo tempo. Em termos de empate de um a um, foi justo, merecido, porque o Vitória não deveria sair derrotado nesse jogo.